E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia importante e impactante do dia Olha só, aonde uma atriz muito famosa é encontrada sem vida em sua casa e o público lamenta a perda dela Uma grande artista Vejam só, desde que o ano começou, muitas perdas por meio artístico foram divulgadas Como a do ator Tarcísio Meira, a da atriz Eva Vilma, a do cantor Genival Lacerda E de diversos outros que deixaram grandes tristezas nos fãs Olha só, nessa semana, mais uma perda no meio artístico foi trazida a público Desta vez agora, trata-se de uma atriz muito importante no meio artístico O falecimento dela, que era uma das veteranas do cinema, foi confirmado nessa segunda-feira Ela que trabalhou ao lado do famoso diretor Pedro Amaldovar Foi encontrada sem sinais vitais em sua residência localizada em Madrid, na Espanha Fontes policiais acreditam que ela tirou a própria vida Olha só, galerinha, que triste notícia Bom, a atriz que estamos falando aqui é a espanhola Verônica Forque Que infelizmente não resistiu e faleceu nessa segunda-feira Então, não deixe aí de prestar o seu último momento a essa grande artista Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau